Olá, boa tarde. Durante três semanas deste mês, acontece um mutirão de audiências na 25ª Vara da Família da Capital, com o objetivo de reduzir a elevada demanda da unidade judiciária. Os processos foram selecionados diante da possibilidade de entendimento entre as partes para uma conciliação. Acompanhe na reportagem de Camila Caê e Leonardo Ziziano. Proporcionar celeridade às ações acumuladas. É o que pretende um mutirão de audiências realizado pela 25ª Vara de Família da Capital, localizada no Fórum Regional do Benedito Bentes. A maioria dos processos selecionados tem audiências marcadas apenas para o mês de abril. O juiz Sérgio Persiano explica que o mutirão surgiu devido à alta demanda da unidade. Essa ideia surgiu porque nós temos um gargalo muito grande decorrente de férias da Defensoria, Ministério Público e magistratura que não coincidem. Então, eles tiram férias normalmente em meses diferentes do nosso, e isso reduz o nosso tempo para fazer audiência. Então, se tornou um gargalo grande na tramitação normal dos processos aqui na 25ª, o fato de não haver audiências todos os meses. Então, como essa demanda fica não atendida, nós resolvemos adotar esse procedimento e tem sido muito bem sucedido. Atualmente, há a intramitação aqui na 25ª Vara de Família da Capital cerca de 1.700 processos. Entre os casos mais comuns estão o divórcio e a pensão alimentícia. O mutirão pretende realizar, até o dia 19, cerca de 200 audiências. Muitos desses casos são resolvidos na conciliação. De acordo com a defensora Luciana Vieira, as partes são instruídas a solucionar os conflitos através do acordo. Ela acredita que o caminho extrajudicial é o mais rápido e eficaz, principalmente nos casos de processos de família. O mais importante, no meu ver, é a questão da solução do conflito familiar mesmo, desse apoio para que as partes cheguem a uma solução do seu problema, que é muito mais eficaz e essas pessoas não retornam aqui para resolver de novo os mesmos problemas, como a execução de alimentos. Então a gente aconselha as partes, tenta fazer até um aspecto extrajudicial da solução dos conflitos, fazendo com que elas cheguem à solução do problema delas. A defensora destaca que a demanda da unidade é motivada pelo alto número de habitantes do bairro, que agora tem mais acesso aos serviços do judiciário, através de uma filial da defensoria situada no shopping pátio, para atender toda a demanda da população do Benedito Bentes. Essa filial, ela se presta a atender toda a população do Benedito Bentes, que são 200 mil habitantes. Então as pessoas agora têm um defensor próximo de casa e ela atende também não só aqui ao fórum regional, até as ações que são interpostas no fórum são atendidas pela defensoria do shopping. Então assim, isso aumentou também a demanda aqui do fórum do Benedito Bentes. Os termos homicídio doloso e homicídio culposo são bastante ouvidos nos noticiários. Mas vocês sabem a diferença entre esses tipos de crimes? Confira no quadro Beabá do Direito desta semana. Os termos jurídicos são cada vez mais vistos na mídia e até em conversas informais. Mas algumas dessas expressões, por mais que usadas, ainda geram algumas dúvidas. Nós fomos às ruas para saber as dúvidas da população. Desta vez, os questionamentos foram em relação às diferenças entre homicídio doloso e homicídio culposo. Já ouvi falar, mas eu queria saber o que é a diferença entre o homicídio doloso e o culposo. Eu queria saber a diferença do homicídio culposo e o homicídio doloso. Eu gostaria até de tirar minhas dúvidas em relação ao homicídio culposo e doloso, né? Também encontramos quem estava por dentro do assunto. O homicídio doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar. E o culposo é quando a pessoa não tem a intenção. Mas será que é isso mesmo? Para responder esses questionamentos e explicar as diferenças entre homicídio doloso e homicídio culposo, conversamos com o juiz da 8ª Vara Criminal da capital, John Silas da Silva. O crime doloso é aquele onde a pessoa tem a vontade, tem a intenção de fazer e consumar aquele crime. Ou seja, eu quero matar fulano. Então eu compro uma arma, me preparo e vou lá e mato fulano. Então este é o crime chamado crime doloso. Ou se eu quero furtar, então eu vou lá, me preparo, me armo de tal forma, e vou lá e furto, subtraio alguma coisa de cicrano. Este é o crime chamado crime doloso. Já o crime culposo é aquele que a pessoa não quer realmente o evento. Ele sabe que pode ocorrer, mas ele não quer aquele final, aquele evento final. Mas ele assume o risco daquilo ali. Mas não são apenas as nomenclaturas que diferem nesses dois casos. A competência do julgamento e a pena imposta para quem cometeu o homicídio doloso ou culposo também são distintas. No crime culposo, a competência para o julgamento é a do juiz singular. Por exemplo, o próprio juiz vai lá e aplica a pena. Ele vê a situação, vai lá no artigo 121, parágrafo 3º, 6º ou 9º, e ele vai ver então a pena que está lá e aplica aquela pena dependendo de cada situação que foi feita ali. Se foi por imprudência, se foi por negligência ou se foi por imperícia. Já no crime doloso, não. O crime doloso quem julga são os jurados. Há uma composição de sete pessoas que vão compor o conselho de sentença e elas vão apreciar ali a tese da acusação e da defesa e ao final elas vão dizer se ele é culpado ou se ele não é culpado. Ao juiz togado, cabe tão somente no caso então fazer a aplicação da pena conforme preceitou o artigo 121 do Código Penal. Em instantes a gente volta para mostrar como servidores do Judiciário podem realizar o sonho de uma criança neste Natal.